Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e hoje estamos no segundo capítulo do nosso episódio Visitando as Concessionárias. É meus queridos, eu estava um pouco na dúvida entre a Toyota ou qual seria a segunda, que a primeira nossa foi a Fiat, fizemos uma playlist, se você não assistiu, assiste, olha a Carla, sensacional lá, a vendedora, eu ia falar que ela foi a nossa recepcionista, também, mas a vendedora lá, muito simpática, ajudou muito no nosso vídeo, ficou muito bacana, assiste que está muito legal lá na profissional da Fiat. E agora nós estamos entre a Toyota e a Ford, falei gente, vamos na Ford, né, vamos na Ford, vocês sabem que temos uma história aqui com o nosso canal, tivemos uma export da Ford, está com o meu pai ainda, né, está lá, firme e forte, a minha export era 18 e 19, isso, saiu em 17, mudei 17 e 18, a minha era 18 e 19. Está com o meu pai lá ainda e, de vez em quando, ele faz as revisões, tudo, falei, meu, tem umas coisas muito bacanas lá, vamos ser a nossa segunda visita aí, do nosso segundo vídeo do quadro Visitando as Concessionárias, bem legal. E a Ford, rapaziada, saiu do Brasil aí, começou a iniciar sua saída em 2019, né, mas se eu não me engano, ela finalizou em 2020. Então, olha só, já são brincando aí de 4 a 5 anos que a Ford foi embora. Gente, como passa rápido, né, rapaziada, ó, já estamos aí entre 4 e 5 anos que a Ford saiu do nosso país, como passa rápido o tempo, né, meu pai. E eu pensei, como que está a Ford agora, após esses 4, 5 anos que saiu do Brasil, vamos lá, vamos lá ver o que ela está oferecendo no mercado. Claro que virou um mercado, né, não tem mais populares ali, né, galera, então, é, pô, acho que a gente pode colocar aí mediano, elitizado, algo assim, então, tem umas coisas especiais lá que nós vamos estar filmando. Bora lá, acompanha nós nesse novo quadro. Segundo vídeo nosso, pra quem não sabe, tá, galera, nosso canal é de miniaturas e carros. Então, nós mostramos miniaturas e carros, e esse quadro foi criado aí pra gente estar visitando, não só concessionárias 0km, de carro 0, mas também de carros usados, nós vamos estar visitando carros usados, antigos, importados, vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Eu tô, na minha cabeça, primeiro visitar, pra gente sentir como que tá o mercado, ver como estão as novidades, né, fazer o tour das concessionárias novas, e depois a gente vai indo pras usadas aí, mais pra frente, volta de novo pras novas. É, contei ontem que não acaba mais, galera. Bora lá visitar a Ford aqui de Guarulhos. Vem comigo! Fui! 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 Fala, galera! Chegamos aqui na Ford Studio, em Guarulhos. Estamos aqui com o nosso amigo Vinícius. Já tá de galera, tranquilo? Tudo bom, Vinícius? Tranquilo? E ele já começou botando o negócio pra quebrar mesmo, já pra acabar com tudo. Já vamos mostrar aí a Ford F-150, né? F-150. F-150, galera. Olha só que top. E aí tá vendo, mostrando os negócios aqui, mostra pra galera aqui como abre. Só vou mostrar uns detalhinhos dela aqui agora pra vocês. Funcionamento remoto do veículo pela chave, certo? E a abertura da caçamba também pela chave. Olha isso, rapaziada. Que coisa chique, hein? Eita, acabou com tudo agora. Isso pra facilitar, a gente ainda tem acesso a uma pequena escada. E ajuda muito na hora do proprietário subir e retirar alguma coisa da caçamba. Isso facilita demais. Show de bola, hein? E detalhe, ela fecha também automática. Olha só, ele vai fechar aqui pra nós, ó. Para tudo. Acabou. Não dá mais nem pra mostrar as outras coisas agora. Mas tem coisa boa lá dentro, hein? Aguarde. Tem coisa boa lá dentro. Tem um estribo também, né? Tem um estribo. Quando a gente extrava o carro, ele automaticamente já abre. Travou o carro, ele fecha também automaticamente. Você viu? Tá achando que é só a Ram que faz isso? Ela também faz. Com um motor 5.0 V8 de 408 cavalos de potência. É um verdadeiro monstro. É, gente. Quanto que ela tá saindo no mercado? Essa daqui, ela tá por R$520,00. Show, hein? É, quase parece de uma Ram. E se bobear, tem coisas até equivalentes ao melhor, né? Dá uma entradinha lá. Vamos lá, vamos ver. Conhecer esse brinquedinho por dentro. Deixa eu olhar pelo outro lado aqui. Entrar pelo outro lado, rapaziada. Deixa eu ver se consigo entrar aqui. Olha só, galera. Que top isso aqui. Meu Deus do céu. Eu não vou entrar aqui, não, porque lá vai... Mas olha só por dentro, rapaziada. Esse é o funcionamento do brinquedinho. Nós temos aqui também como esconder a alavanca do câmbio. A gente consegue liberar ele. Para poder fazer a mudança de marcha. Certo. Câmera de ré 360. Nós temos um ângulo de 360 graus do veículo, no caso de fazer alguma manobra. Voltando o câmbio para a posição parque, nós conseguimos esconder a manobra do câmbio. Porque nós temos a facilidade de ter uma mesa. Olha isso, rapaziada. Independente, se precisar usar um notebook, alguma coisa, a gente consegue utilizar aqui em cima. É. Você vai vendo... Pô, é um valor alto, mas vai compensando por cada coisa que tem, né? Bonito, né? Ela vai se pagando, né? Um excelente carro. Teto solar. Olha só, com teto solar, rapaziada. Essa é a top das tops, né? Essa é a top. Essa é a versão Platinum. Gente, olha isso. Rapaziada. Muito top. Dá para brincar de final de semana. Rapaz, você viaja tranquilamente com uma dessas para qualquer lugar, né? Tração 4x4. Sobe até parede, se você deixar. Eu vou mostrar do outro lado ali, peraí, rapidinho. O painel para vocês olharem, rapaziada. Gente, olha a caçamba. Que show de bola. Gente, olha as costuras aqui. Imita uma alcantara, né? Gente, olha isso. Olha os controles aqui. Sensacional. Gente do céu. Muito top. Top mesmo, hein? Vamos olhar aqui atrás para nós olharmos. Olha só que legal, galera. Rebate o banco, ó. Você tem espaço para colocar outras coisas aqui. Gente. Gente. É outro mundo, né? É outro mundo. É isso aí. Vamos para o próximo. Lá dentro. Já vamos já para a segunda para... Vamos colocar para... Deixar o pessoal bastante feliz aí. Vamos mostrar o Mustang Mach-E. Um elétrico. 100% elétrico. Aí, ó. Ele já estragou a surpresa que tem lá dentro. Já falou do Mustangão lá dentro. Gente, sensacional. Olha a Ford Guarulhos aqui. Está de parabéns. É um exemplar mais top que o outro. Vamos acompanhar lá. Vamos ver lá. É, rapaziada. E como os falamos lá fora, voltamos para a brincadeira. Olha a máquina que nós vamos mostrar agora para vocês. Olha isso. Eita. É, miss. Esse aqui é o famoso Mustang Mach-E 100% elétrico. Motor diferente. Tem um motor em cada eixo de roda. Então, ele oferece 486 cavalos. Ele vai de 0 a 100 por 3.7 segundos. Gente, é uma Ferrari, né? É uma Ferrari. Quase. Está chegando lá. Está chegando lá. Falta só um pouquinho. E você falou que é independente, né? Os motores, né? Tem um motor em cada eixo de roda que oferece o torque. Na hora que você pisa no acelerador, você, literalmente, você muda no banco. Porque eu já fiz o teste e eu sou a prova viva disso. Gente, o negócio é instantâneo. E como que abre aqui a porta? A abertura dele, ele tem o... Antigamente a gente tinha as maçanetas, as a gente puxava. Hoje a gente abraca um pouquinho, mas... Um pouco mais de diferença, né? Só esse botãozinho aqui, ó. Ele libera a porta pra gente. Olha só isso, galera. Onde a gente tem acesso a esse brinquedinho aqui internamente. Olha só que legal. Gente, tudo em Alcântara, ó. Som assinado. Gente, muito top. Olha só essa tela. Essa tela é o quê? Uma 12 polegadas? 15? Gente, 15.5 polegadas. Olha só que legal aqui, ó. Extensor. É sensacional, né? Uma SUV, a esportiva, sensacional, sensacional. Olha os bancos. Teto panorâmico solar. Como ele não tem uma cortina, igual os veículos convencionais têm, uma cortina, você consegue fechar, abrir. No caso, ele já vem com uma película de proteção ultravioleta. Então, ela não vai atrapalhar os ocupantes do veículo. É bem bacana. Muito legal, rapaziada. Apertou aqui, ó. E já a porta já vem. Gente, sensacional. Olha esse banco. É, outra. Tudo com teto preto. Olha que legal. Olha essa visão daqui. Tela gigante. Pra quem tá aqui atrás, a porta-copos. Muito, muito, muito top. Vamos ver o painel, ó. O melhor de tudo é o barulho que esse carro faz. O carro de quadro com o Mustang, você vai escutar o barulho dele agora. Vocês vão se assustar com o barulho do motor. Olha só que legal tudo em Alcântara, gente. Aqui ele já tá ligado. O veículo ligado, você não escuta barulho nenhum, a não ser o som que você escolhe a música que você gostar. Gente, vocês verem? A gente não tá aguentando o barulho aqui no ouvido. No próprio painel, ele já vai mostrar a carga de bateria e a sua autonomia com a carga da bateria. Gente, olha o acabamento. É coisa primorosa, né? Olha. Sensacional, galera. Sensacional. Olha aqui os comandos, ó. Olha o painelzão aqui, ó. Não cabe nem na tela, porque é um grande. Gente, muito tudo. A porta-copes, tem tudo, né? Tem de tudo. Então agora eu vou mostrar a cerejinha do bolo pra galera. Porta-mala. Rapaziada, são dois porta-malas. Normalmente o elétrico é um só, né? Mostra o motor, tudo, elétrico, as baterias aqui, não. Aqui são dois porta-malas. Porta-malas traseiro. Uma grande facilidade que a gente tem é a abertura dele sem precisar encostar em nada. Olha só. A gente chega ali daqui, faz esse novo outro e abre o porta-malas. Chique, hein? O porta-mala é de 402 litros. Cabe bastante coisa. É. E fora o que tem lá na frente que ele já vai falar. Olha isso, rapaziada. Vou colocar um médio aqui pra vocês. Muito, 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 muito legal. Ó, os detalhes. Aqui pra você colocar sacolas. Aí, ó. Um esportivo com porta-malas grande, rapaziada. Não é pequeno não, é grande. É, ó. No caso agora ele vem apenas com compressor, né? Os pneus dele são com aquela tecnologia handflat, né? Onde você não utiliza, no caso, você consegue andar com o veículo um pouco mais antes de você parar num lugar específico pra você conseguir fazer o reparo. É, muito top, hein, rapaziada, ó. E pra fechar? Tem duas opções. Ou você pode fechar por esse botãozinho. Seria ele manualmente. Ou pelo mesmo modo que a gente abriu. Olha que legal. O porta-malas. E ele já fecha. E é bem sensível. Não sei se o pessoal conseguiu notar aí. Não é aquele que você fica passando, assim, toda hora pra abrir. Só chegou perto já, né? É, esse aqui chegou próximo, só. É. Encostou e ele já vai abrir. Agora vamos dar uma olhadinha. Vamos, vamos. Porta-malas incrível. É, tá achando que acabou. Tem mais porta-malas ainda, rapaziada. Show, hein. É, ainda cabe uma mala média aqui, ou, né? Esse é um segundo porta-malas de 139 litros. Então a gente consegue colocar algumas coisas aqui. Então, além daquele porta-malas traseiros, né? Então nós temos esse aqui também que ajuda muito numa viagem. É, o pessoal quer levar alguma coisa específica, não quer que amasse alguma coisa. Dá pra colocar aqui na frente, galera. Olha isso. Além de tudo, nós temos também, nessa parte da dianteira do porta-malas, tanto na traseira quanto na dianteira, nós temos um dispositivo de anti-sequestro. Se porventura fica preso alguém dentro do porta-malas, o pessoal consegue abrir por dentro, numa eventual emergência, consegue se retirar. Show demais. Show demais. Rapaziada, esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas vale a pena, viu? Que olha as novidades aqui na estúdio Ford Guarulhos. Tá sensacional. Lindo, 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 lindo. Isso aí. Vamos pra próxima agora. Vou mostrar essa Ranger aqui, ó. Essa é a intermediária, né? Bonitona também. Enquanto ele vai vendo ali, vou mostrando pra vocês aqui, ó. Acho que ela tá aberta. É, ó. Esse é o modelo intermediário, galera. Ó, esse aqui parece muito com o nosso da Toro. Deixa eu colocar aqui, ó, o LED pra vocês olharem. Ela vem com um banco de tecido. Bem bacana essa daqui. Mas é, olha que máquina essa daqui, né? A Ranger é muito querida aqui pelo Brasil. É uma senhora picape. Bacana. Samba. Bonita, hein, rapaziada? Essa daqui, qual que é o modelo dela? Essa é a versão XLS 4x2 a diesel. A versão intermediária das Ranger, né? Ela tem a versão 4x4 e 4x2. Essa versão aqui é a versão 4x2, né? E no caso do circuito do Atari, também tem a opção da 4x4. O Mustang lá, a gente nem falou o valor. Quanto que tá saindo aqui ali? É baratinho, né? Eu ia deixar ele como surpresa. Mas já que você me perguntou, eu vou te falar. Ele custa R$486. Ah, é praticamente equivalente a picape lá fora, a F-150, né? F-150, isso mesmo. Mas aí, particularmente, eu acho que eu ia mais da F-150. Sem dúvida, sem dúvida. Gostar de um carro aí, hoje em dia, pra andar no dia a dia, é perfeito. Perfeito, não tem o que falar. Top, hein? E essa daqui tá saindo em conta? Essa daqui tá 200... Deixa eu só confirmar pra você, pra mim não te falar o ponto errado. R$234,990. É, galera, legal. E se vir aqui, tem negociação, né? Tem, tem. Tem uns continhos. Você pode vir pra cá, traz o seu usado, que a gente faz a melhor avaliação. Você pode sair daqui de carro zero. É, rapaziada, não perde não. E falando picape, vamos pra média, né? A Maverick. Essa daqui tá saindo quanto no mercado? Essa daqui, ela tá R$224,990. Essa daqui é uma versão Layat 4x4, né? Ela tem o AWD, que é tração integral nas quatro rodas, né? Uma versão que oferece aí 250 cavalos. Na verdade, são 253 cavalos de potência. Nossa, potente, hein? E essa aqui é a top ou não? Sim, essa versão... Fora essa versão, nós temos a versão híbrida. Onde ela tem os dois motores. Tanto elétrico, quanto motor a combustão. Aí, no caso, ela já oferece 194 cavalos de potência. Ah, um pouquinho a menos. Um pouquinho a menos. Mostrar um pouquinho pra vocês, né? Vamos correr que esse vídeo tá longo já. Também vou falar, as máquinas que tem aqui, né? Tem que dar uma atenção. Pelo amor. Bonita também, hein, rapaziada? O banco, ó. Eu acho que é uma... Uma Honda Cota, se não me engano. Aqui a gente tá dando só um... Ó. Auto... Os... Os bancos, regulagem, tudo elétrico. Dando só uma geralzinha, rapaziada. A maioria já conhece já, né? Já tá aí, acho que tem uns dois anos no mercado, né? O pessoal já conhece. Tá pra chegar pra gente a versão 2024. Ela já vai vindo algumas novidades. Ah, legal. Essa é a 23, então. Essa é a 2023. Nós temos a nova pra chegar logo, logo, 2024, com alguns opcionais diferenciados. Ah, aí a gente volta aí e faz mais um vídeo, galera. Especial só dela. Bacana, né? E o próximo e último... O senhor Bronco... É Bronco, né? Pode Bronco, isso mesmo. Esse aqui é um off-road também, né? Pra quem gosta de aventura, quem gosta de estradas aí acidentadas, né? Que a gente fala. É um carro 4x4 que tem aí muitos opcionais. Controles de condução diferentes. De acordo com o torreno, você consegue controlar o modo dele. E aí você vai sem medo. O que eu reparei aqui, a Ford, depois que ela saiu no Brasil, Ela tá mais envolvida mesmo com o picape e a Silveza, né? Nós agora nós estamos com a linha Premium. A gente foca na linha Premium. Nós estamos agora com a linha Premium da marca Ford. Isso ajuda bastante. São pra alguns clientes que gostam de uns brinquedinhos diferentes. É, rapaziada. E o acabamento da Ford é excelente. Imagina agora essa linha Premium, hein? É um carro que dura 20 anos aí, tranquilo. Pra você andar aí sem medo. Você pode andar tranquilo. Você vai ter o máximo de conforto possível. É, isso aí. Vou mostrar um pouquinho dela. Essa aqui, qual que é a motorização? Essa é a 2.0 com 253 cavalos também. É uma versão 4x4. Essa é a top de linha? Sim, só tem a versão. A Broncos 4 só vai ter uma versão. Ela não tem versões intermediárias ou top de linha. Somente essa versão aqui. E o preço dela? Essa daqui ela tá saindo pra nós hoje 252 mil. É, tá quase ali com a Maverick, né? Aí a pessoa tem que pensar o que ela quer. Tá quase ali, né? É, aqui são estilos diferentes, né? Hoje em dia são estilos diferentes. Aqui tá mais pra colocar a 4x4. Mais pra você colocar ele na terra mesmo. Você gostar de aventura. Você pode utilizar a Ford Brawl. É. Muito bacana, rapaziada. Acabamento. Olha só esses bancos aqui. Bacana. Teto solar, ó. A mídia. É, a mídia, ela, acho que é o que? Uma 7 polegadas aqui. Isso. A gente tá acostumado com mídia grande agora, né? Mas 7 polegadas é uma boa mídia, rapaziada. Olha que legal. Onde você mexe no câmbio. Acabamento bem primoroso, né? O falante ali. E um diferencial desse carro, por ele ser um viníclo mais utilizado pra parte de trilha, essas coisas, todo o assoalho dele é emborrachado. Ah. E isso facilita na hora de uma limpeza. Às vezes você for pegar uma estrada de terra, essas coisas, com lama, né? Facilita a limpeza interna dele. É, ó rapaziada. Legal, né? Pra ajudar aí. E é, protege o carro também, né? Protege também. Protege, né? Ajuda. Pra quem gosta de trilha, pra quem gosta de uma aventura, montanha, aqui, são dois diferenciais que ela tem, nós temos a abertura somente do viníclo com a abertura da tampa completa. E aí, no caso, se o cliente tiver em um lugar mais apertado, com pouco espaço, ele tem a opção da abertura apenas do viníclo. Olha que legal, rapaziada. Aí você pega alguma coisa aqui, se precisar, né? Se tiver alcance aqui. E aí, no caso, dependendo do local, ele consegue abrir o porta-malas por completo. Show, hein? É grande o porta-malas, hein, rapaziada? Lembrando que também nós temos alguns diferenciais dela, pra quem gosta de aventura, ela tem LED na tampa do porta-malas. Ah, legal, ó. Aqui, ó. E direcional, não? É, ó, direcional. Olha isso, galera, ó. Rapaziada. E ele, além da tomada 12 volts, ele também vem com uma tomada 110. Se você precisar utilizar pra fazer o uso de alguma ferramenta, ele tem uma tomada 110 pra utilização. Gente, é, pra quem gosta de fazer trilha, né, que vai acampar, é sensacional. Além disso, ele conta também com um abridor de garrafas. Aí, ó. Mas essa ainda, rapaziada, eu vou falar, viu? Bem diferente. É onde nós temos aqui, no porta-malas, no interno, nós temos essa proteção, que ela também serve como uma mesa. Ah, legal, hein. Então, dependendo do local, nós temos acesso. Aqui é a utilização dela. Olha isso, rapaziada. Utilizá-la como uma mesa. Bem bacana e bem prático. De dependência, se vocês forem acampar, no caso, ou numa viagem onde precise passar por alguns terrenos, assim, onde você precise passar a noite, isso aqui ajuda bastante. É, o negócio é tudo esquematizado já, pra quem gosta aí de acampar, fazer trilha, né? Isso é bacana. Isso aqui é sensacional. Pra esse tipo de aventura, isso aqui não tem igual. É um carro bem preparado mesmo, voltado e pensado pra quem gosta de fazer trilha, né? Esse é, pra quem gosta de uma aventura. Aí, galera, os bancos, muito bonita a cor desses bancos, gostei. Ó, aqui é um Alcântara, galera. Ó, aqui vem o couro, né? E aqui é o Alcântara, ó. Aqui também, sensacional, rapaziada. É outro nível, né? É outro nível. Você paga uma grana, mas você vê qualidade, né? Garantia, né? Todos os carros da Ford com garantia de três anos, né? Com exceção da Ranger, a Ranger tem cinco anos de garantia. Os demais são três anos de garantia. E assistência, quando precisar, sempre ter uma concessionária Ford com a nossa comunidade. Legal. É isso aí, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui. Nosso segundo vídeo aí do quadro, visitando as concessionárias. Inícios, brigadão, viu? Valeu aí pela ajuda, pela atenção. É isso. É isso aí, rapaziada. À disposição, sempre que precisar, só passar a tomar um café com a gente. Legal. Com certeza, a gente vai ter a melhor negociação. Valeu. É isso aí, galera. Gostou? Façam uma visita aqui na concessionária Estúdio em Guarulhos. Abraço. Tchau, tchau. Fui. Fui.